Posso enquadrar a glicerina como um PNOS ou PNOC? Fala, galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães e eu estou aqui hoje no nosso quadro Analytics Responde, em que eu tiro dúvidas da minha audiência sobre reconhecimento e avaliação de riscos químicos para a higiene ocupacional. São vídeos curtos com dicas valiosas, igual essa que eu falei para vocês. E aí? Eu tenho uma exposição a névoas de glicerina. Eu posso enquadrá-la como um PNOS? Particulado, não regulamentado de outra forma? Leandro, o que é isso? Agora bugou tudo. PNOS? PNOC? Vamos explicar isso aí, um passo a passo, desenhar, deixar bem claro para você O que é esse negócio desse PNOS? Para começar, PNOS ou PNOC só está na nossa ACGEH. Lembrando, para quem não está familiarizado, o que é a ACGEH? A ACGEH é uma conferência americana de higienistas ocupacionais que entre N coisas que eles fazem, eles escrevem um livreto com os limites de exposição ocupacional de várias substâncias. E ele está hoje nas nossas normas regulamentadoras, na nossa NR9, que diz o seguinte Na ausência de limites de exposição ocupacional para um agente na nossa NR15, a gente deve utilizar os limites da ACGEH. E aí, o que é que acontece? A ACGEH tem os limites para várias substâncias e ela tem um anexo, que chama anexo B, que fala o seguinte Guias de valores para prevenção para substâncias que são particulados não regulamentados de outra forma Que é o PNOS, do P de particulate, o N de not, o O de authorized specified, S de especificado Então, particulados não regulamentados de outra maneira ou de outra forma Então, o que é que acontece? Para você poder enquadrar como um tal de PNOS ou PNOC, que é a denominação antiga, tem três regrinhas Quatro, na verdade, primeiro tem que ser um particulado E aí, um particulado pode ser tanto um sólido quanto um líquido, não tem problema Tem que ser um aerodispersóide Pode ser partículas sólidas ou gotinhas de líquidos suspensos no ar Só que tem uma primeira regra, que é o seguinte Ela tem que ser insolúvel Ou seja, se você misturar com água, não vai dissolver Por que isso? Porque esses particulados, esse guia que está lá no anexo B É, na verdade, para que aquelas partículas que, por serem insolúveis, acumulam no pulmão Causando as pneumoconioses, por exemplo Então, se ele for solúvel, ele vai entrar dentro do nosso corpo, vai entrar dentro do nosso alvéolo E vai acabar entrando nas nossas correntes sanguíneas Porque ele vai se solubilizar ali nos fluidos do pulmão Então, não pode ser insolúvel Segundo, tem que ter baixa toxicidade Porque, igual eu falei, é só o acúmulo dele no pulmão E o terceiro, e muito importante, é que ele não possui um TLV específico na CGH Se você olhar para essas três regrinhas, vamos lá A glicerina tem um TLV específico na CGH? Não, não tem Foi retirado em 2013 Possui baixa toxicidade? Se você olhar lá, a glicerina sim possui uma baixa toxicidade E agora vamos para a primeira regrinha Ela tem que ser insolúvel em água A glicerina é insolúvel em água? Esse teste você já deve ter feito em casa Por que a gente utiliza a glicerina para hidratar, às vezes, a pele? Porque ela é muito solúvel em água Ela é altamente solúvel Então, a glicerina não pode ser classificada como um PNOS Porque ela não cumpre esse requisito Então, fique bem atento a essas regrinhas Se você quer um mapinha mental disso tudo que eu falei aqui embaixo Eu deixei um link aqui Faça o download desse material, desse mapinha mental Para você enquadrar ou não como um PNOS Por esse link Clica lá e baixa o material gratuitamente para você Eu espero que você tenha gostado desse vídeo E lembre-se de mandar as perguntinhas aqui para mim Para a gente continuar com esse quadro E me diga aqui nos comentários Você ainda acha que enquadrar um PNOS é algo simplório? Porque simples é Mas simplório não Me fala uma substância que você acha que pode ser enquadrada como PNOS Que eu vou revisar Comenta lá E no mais, eu espero que você continue respirando bem por aí E a gente se vê no próximo quadro do Analytics Responde Música 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 Música